A Polícia Federal desarticulou hoje um esquema de fraude no programa Minha Casa Minha Vida na Paraíba. Segundo informações da Polícia, foram feitos financiamentos para casas que sequer existiam, todas na cidade de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. O prejuízo para a Caixa Econômica Federal chega a 5 milhões de reais.